Nós estamos celebrando os 25 anos em Aequinano e amanhã nós estamos com a coronação na Sandra's Garden. Está aqui vir uma noite mais fabulosa, nós estamos com o Ribeiro de Madis em São Bejo e já nós estamos com a reina de carnaval 71 e também a senhora carnaval de Tio B, Aurelis, passando por essa coronação, reina grande e a senhora carnaval de Tio B e está Kaley Figueroa e também a senhora carnaval de Janira, a senhora carnaval de Sandra's Garden. Minha abingua é reina grande e senhora carnaval de Tio B e me manda hope sucesso para nang e me está hope excited para tudo o que vai vir next e aqui é o meu sonho vir a realidade. A emoção para a noite está uma super grande, para sobrar que está algo grande que me aguarda hope tempo P e Kimi Bobisa espera hope sorpresa e Aña 2025 para a senhora carnaval 2025. Minha abingua é reina grande e é reina grande e é reina grande e é reina de Tio B e a senhora carnaval de Tio B e a senhora carnaval de Tio B e a senhora carnaval de Tio B e a senhora carnaval. remaino sepitando. Como é a preparação da tio B e a senhora carnaval? Obrigado.